E aí galera, tudo da boa? Quem fala aqui é o Igor. Hoje eu tô aqui na foto pra fazer um mini tour com vocês. Vem comigo que a gente mostra tudo. A tudo ela vem com o conceito de trabalhar com que artistas, influenciadores, colocam ou sua marca ou frases. Então aqui, por exemplo, são várias frases ou designs de artistas. Então aqui, por exemplo, é da ideia da Lu. Essa é a nossa super caneca de glitter. Olha que linda, vocês estão vendo? Isso então aqui é uma artista que se chama Pop Pop. E ela fez essas canecas de profissão. Aí você tem várias profissões, dentistas, teacher, veterinário, advogado. E aqui, por exemplo, a minha ansiedade ansiosa, que foi o Canal Tips, que é uma super influenciadora de mães que assinam também. Então a Tudo, ela vem com várias linhas de blogueiras, influenciadoras. Além da Disney, que nós somos licenciados da Disney e da Sanguinho. Que legal! E é uma marca do Grupo da Foto Brasil. Então aqui, esse aqui é o nosso estúdio, que a gente vem, faz programas também no YouTube. Não como você aqui, né? Porque eu sou um pouco mais velha, então eu não tenho esse normal, entendeu? Mas a gente também grava bastante aqui, que tem bem na foto. A gente faz fotos também com as crianças, campanhas publicitárias. Então aqui tem um pouquinho dos nossos produtos. Também tem a sessão de brindes que a gente faz na Tudo. Agora a gente vai na produção. A minha produção, na verdade a gente tem três laboratórios, né? É a produção. Isso! Então aqui onde vocês estão vendo, aquela máquina que está lá dentro, ela fica como se fosse um refrigerador. Ela chama Brise, ela vem lá de Israel, de uma empresa chamada Conit, e é onde ela faz a impressão direta nas camisetas. Ela tem pouquíssimas unidades dela, a filha dela, que está aqui, e depois ela passa por essa outra máquina aqui. Isso é assim que faz essas bandeiras, está fazendo os testes das nossas artes, tá? Então antes de irem para as camisetas, a gente vem e faz todo um teste. A pó, a Tudo também tem uma linha que a gente faz com ombos. Então, por exemplo, essa camisetinha da Unibis, é a Dote um Futuro, em que a renda, ela é revertida para a Unibis, tá? E aqui é a produção de canecas. Isso, ó! Tá vendo que estão fazendo várias canecas, colocam todas na caixinha, mas eu tenho que ter o micro-ondas das canecas. Então, vamos lá para as prachadeiras, depois vem, coloca tudo em todas as caixinhas, mil por hora. Ali são as camisetas separadas bonitinhas, por tamanho, as coisas... E agora a gente vai entrar numa área que é... Vamos conhecer a foto por dentro, como ela é. Vamos lá! Vamos ver! Aqui é o marketing, a parte do chão do treino... E aqui a gente vai ver as flores da Black Friday. E aí, como vocês estão vendo, a tela Black Friday é a Rússia. É a nova empresa do fundo da fome. Onde a gente faz camisetas, desmentes e decoração, tudo assinado por influenciadores, artistas e catimares. Acabou de lançar, e além disso, a gente também tem a Disney e a Saúl. E esse é um pouquinho... Aqui tem um pouquinho dos nossos testes... Isso aqui é a coleção cápsula. Então, o que a gente está fazendo é o que a gente vai desejar no final do ano para todo mundo. São cápsulas como que a gente quer, o que tem dentro de um remédio. Sorte, felicidade... O que vocês querem? Cafuné, olha lá. Cafuné, amor... São várias cápsulas. Muito legal a ideia. Poesia... Só para mostrar um pouquinho. São vários conteúdos. Então, tem o nosso criado e o criado por cada artista, influenciador. E aqui a gente deixa um pouco de resposta para o que a gente cria. Ali, olha o Fábio, nosso cinegrafista, fotógrafo, o pessoal da criação, os designers, o responsável do TI. Todo mundo junto. E como saem os nossos presentes? Então, isso aqui é para a Tice. É uma caixa toda criada com poesias, com frases inspiracionais. Aqui é para a Manuzinha, que é uma das filhinhas novas dela, que tem um bode lindo. E olha que legal o nome dela. Está vendo? Porque a gente fala que aqui não é um presente, né? São experiências. E da Rafinha. E aqui é a nossa caneca com glitter. A gente mostrou para vocês. Então, esse vai ser o presente que a gente está enviando para a Tice Pinheiro e para as filhotas. É um prazer receber vocês aqui na nossa casa. Obrigada. Vem fazer slime para a gente. A gente quer aprender, né, galera? É. Afinal, precisa de criatividade, né? A minha casa mesmo virou uma slime pura. Onde a gente senta, tem um pedacinho de slime. Pessoal, esse foi o tour pela foto. Então, já faça a sua encomenda aqui no link da inscrição. Então, o vídeo já vai ficando por aqui. Então, se inscreva no canal, dá o like no vídeo, ativa o sininho e... Tchau! Tchau!